Tá piscando, tá gravando! E aí galera, tudo bom com vocês? Galera, quanto tempo hein, sem postar um videozinho aqui no canal Já tem, nem sei, eu acho que tem uns 6 meses Tem um tempo bom Mas aí hoje o videozinho que eu vou mostrar pra vocês é sobre esse aqui ó Mata Cachorro, que eu coloquei na CG99 Galera, tamo aí ó, com a CG99 E esse mata cachorro aqui, ele é excelente O nome é mata cachorro, porque fica na frente aqui né Aí quando é na lateral aqui atrás, tem um mata gato que eles falam Porque o gato fica na lateral Um estranho assim, esquisito Cachorro sai correndo pela frente, o gato vai mais atrás, sei lá Uma coisa do tipo Mas isso aqui chama mata cachorro Não sei se na região de vocês é mata cachorro também Então, olha só, mata cachorro Esse mata cachorro galera, ele é universal É muito simples a colocação dele É preso aqui embaixo, tá vendo? Os dois lados, tem um parafuso no chassi mesmo da moto Junto com o motor E aqui em cima galera, essa abraçadeira ó É só isso Tá vendo? Inclusive, se a moto cair e tombar de lado Dá uma olhada aqui ó Protege o motor galera Protege o motor E fica um visual assim É duvidoso Eu acho legal, mas tem gente que não gosta né Do visual do mata cachorro Eu achei até legal, ficou bacana Não acho que ficou ruim não Olha ele por frente aqui ó Tá vendo? E protege, ó, passa direitinho velho É universal, passa direitinho aqui ó Não atrapalha nada a descarga Não pega em nada, não faz barulho Ele fica bem encaixadinho, bem fixo aqui Nas duas laterais né Embaixo no chassi E aí, a CGzinha 99 do canal tá aí Essa aqui eu não vendo de jeito nenhum galera As outras eu vendo, tem problema não Mas essa aqui eu não vendo não Ah, a Elitezinha da minha esposa ali atrás também Nossa, na casa da minha sogra aqui Dá uma passeada Então é isso, o videozinho de hoje é esse Rapidinho Só pra mostrar o acessório que eu coloquei né Na CGzinha 99 Ah, já que eu tô falando sobre isso Coloquei esse Eu não sei como é que chama isso não galera Um negocinho aqui ó Pra ajudar a moto Ajudar a suspensão trabalhar juntas Os dois lados ao mesmo tempo, tá vendo É isso aqui ó Tá vendo, eu coloquei cromadinha Que tem a descarga cromada Tem outras pecinhas nessa moto que é cromadinha Então, pra combinar Tem ela preta ou cromada Eu prefiro ela cromada Nossa, CGzinha 99 Quem gostou deixa aquele like Se inscreva no canal E até a próxima Valeu! Tchau! 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 Tchau!